Música Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus estamos retornando aqui para mais uma jornada E vamos aqui para a segunda lição do nosso manual Liderança Cristã, seguindo o modelo de Cristo E a segunda lição, a nossa segunda lição Ela vai trabalhar com a proposta São quatro tópicos E dentro desses quatro tópicos nós vamos estar analisando algumas questões Para nós introduzirmos esta aula, antes de entrarmos nos tópicos que apresentam Que aprendam a navegar, que desenvolvam suas habilidades Com disposição para servir e com consciência para o seu papel Nós precisamos então ter uma ideia Do que é a organização da igreja Na aula passada nós falamos um pouco sobre a questão De que a igreja é um organismo Como organismo ele é místico Que compõe de pessoas e todo o globo terrestre E como organização Ela tem um caráter localizado E ela se organiza Para poder realizar as tarefas De Deus Ou a vontade de Cristo Ela vem a ser cumprida Então a organização É a forma Como se dispõe um sistema Para atingir os resultados Pretendidos Toda organização Humana Ela precisa de líderes Não tem organização Sem líderes E esses líderes Eles precisam ser capazes de influenciar pessoas E em terceiro lugar As pessoas precisam seguirem As ideias Que contribuem para o êxito do trabalho A ser realizado Então quando nós pensamos em liderança Ou a necessidade de líderes Nós não podemos partir do princípio De pessoas quererem organizar Uma igreja Entre aspas Para que esta igreja seja A sua fonte de sustento Igreja não é isso A igreja Ela faz parte do reino de Deus E ela tem uma proposta Que é a evangelização do mundo É justo Que aqueles que estão envolvidos No contexto da igreja Com o tempo integral Que Tenham as suas prebendas Ou Tenham o sustento Suficiente Para viverem São duas coisas Bem distintas Mas dentro da cultura Principalmente brasileira Hoje Existe um conceito Distorcido De igreja Tem as igrejas As empresas Que não tem nada a ver Com o reino de Deus Então quando você analisa A liderança na eclésia Que é a proposta Aqui Nós vamos ouvir A necessidade de líderes Dentro da igreja A necessidade de liderança De líderes No contexto da igreja Nós precisamos ter A ideia correta Do que é igreja A liderança da eclésia Está na introdução Aqui Da segunda lição Ele vai Debater um pouco Sobre isso Então nós sabemos Que eclésia Esse termo Ele vem do grego E que Historicamente É um termo Que Que se impôs A comunidade Cristã Para designar Tecnicamente O que é igreja Tá Foi o próprio Senhor Jesus Cristo Que o cunhou Ou que imprimiu Tal designação No povo Que ele escolheu Nos salvos Foi ele Eu edificarei A minha igreja Tá E esta Assembleia De pessoas reunidas Em Cristo E em torno de Cristo É pelo fato De terem Atendido Tá O Ecletói Ou O chamado Do evangelho É como eu disse Na aula anterior Pressupõe Que todos aqueles Que fazem parte Da eclésia Ou da igreja Foram pessoas Que foram alcançadas Pela proclamação Pela querigma O anúncio Do evangelho As boas notícias Que Convidando pessoas A participarem Do reino Através Do sacrifício De Cristo Jesus Na cruz Do calvário Então A igreja De Cristo Então Ela é Devidamente Constituída Por pessoas Salvas E por pessoas Santificadas Em Cristo E que são Fieis A ele Além Desta Organização Mística Tem o que? A organização Tá Onde as pessoas Que se reúnem Tá E deste organismo Vivo Ela precisa Se organizar Para Poder Realizar Os serviços Ou as obras Que de antemão O Senhor Preparou Para que andássemos Nelas Aí você recorre A Efésios Capítulo 2 Em versículo 4 Você vai ver lá Que Deus de antemão Preparou Obras Para que esses salvos Justificados Santificados Regenerados Pudessem Andar nelas O que ocorre? Aí Só que dentro Desta forma externa Aparente Ela precisa Então Se organizar Organizar Para poder Realizar Essas Atividades Que nós vamos Chamar aqui De atividades Eclesiásticas O que? As atividades Da eclésia Tá Porque muitas Vezes as pessoas Só dizem aqui Que as atividades Eclesiásticas São somente Do pastor Não As atividades Eclesiásticas Que é da eclésia Quais são Qual é o ministério Da igreja Quais são as funções Da igreja Então A igreja Ela precisa saber Quais são Os serviços Competentes A ela E ela precisa Se organizar Para realizar E é a razão Pela qual Então Deus Dá líderes Tá Dá Quando você pega Lá o texto De Efésios Voltando Capítulo 4 É Os versículos Subsequentes Ali Quando Deus Ele dá Ministros A igreja Ele querendo Que o aperfeiçoamento Da igreja Para a obra Do ministério Então nós precisamos Ter em mente Bem Esta Questão Precisamos ter Bem em mente Esta questão Tá Então você tem aqui As atividades Eclesiásticas Temos aqui As características Que visam O crescimento Quantitativo E qualitativo Da igreja Quando nós Recorremos Ao capítulo 15 De João Do evangelho de João Vocês vão perceber Ali Que o Senhor Ele se preocupa Tanto com A qualidade Dos frutos E a quantidade Dos frutos E devemos Então considerar Que o pastor É Cristo O pastor É Cristo Que dá A igreja Então ele vai O que? Gerenciar Essas Atividades Eclesiásticas Da igreja Aquilo que Compete A igreja As atividades Da eclésia Nós precisamos Ter isto Em mente Então o fundamento De uma liderança Cristã Então precisamos Ter sempre em mente A igreja Precisa cumprir O seu papel No contexto Do tempo E do espaço Ou no mundo Em que ela Está vivendo Ou na sociedade Os princípios De liderança São bíblicos E os modelos De liderança E de cipulados São encontrados Na bíblia E o valor Que os mesmos Têm Para todos Os tempos Da igreja De Cristo Partindo Desse princípio Nós precisamos Vamos analisar Que toda a liderança Ela precisa De um preparo E vamos voltar Novamente aqui Para o modelo De liderança De Jesus Cristo Ele é sempre atual Cristo não só ensinou Mas ele personificou A liderança Como serviço Ele não só ensinou Mas ele personificou Hoje nós temos Muitas pessoas Que são Bons ensinadores De liderança Bons ensinadores Na igreja Mas muitas vezes Eles não Personificam Ou eles não vivem De acordo Com aquilo Que eles ensinam Então a igreja Ela precisa De líderes Com ampla Variedade De competências A vista Da diversidade De atividades Da vida Coletiva Da comunidade Cristã Importante É que Se tenha A qualificação Ministerial Que nós vamos Estar analisando Aqui Independentemente Do potencial Individual Requer A vocação Divina Requer vocação Divina Requer a Preparação Adequada Requer a Qualificação Para o exercício Do ministério Quando você pega O apóstolo Paulo É um exemplo Clássico Ele era Um líder Fariseu Mas quando o Senhor O chamou Ele precisou Independente Do potencial Individual Que Saulo de Tarso Tinha Ele Requer Precisou Da vocação Divina Da preparação Adequada E da Qualificação Para o exercício Do ministério E vocês vão perceber Que ele Muito Ou fez Dentro Desse Aspecto Ou Deste Sentido Então Nós vamos ver Também A liderança No Seu Contexto Quando nós Analisamos Aqui Ela é Vista Pelo menos De três Tipos Dentro do Mundo Em que Nós Vivemos Que é Basicamente Os Que não Sabem O que está Acontecendo De acordo Com o manual Aí na Página 16 As que apenas Observam O que está Acontecendo E os que Fazem As coisas Acontecer Então Quando nós Partimos Para A primeira É A primeira Parte Do nosso Do nosso Do nosso Livro O texto Um Nesse Nesse slide Aqui Nós temos Aqui A necessidade De líderes Que tenham Disposição Para servir Compromisso Com a palavra De Deus Consciência Do seu papel Seriedade E preparação E desenvolvimento Das habilidades Tá Então você Tem aqui Disposição Consciência Compromisso Seriedade E desenvolvimento Então nós vamos Ver Dentro Do primeiro Texto O primeiro Texto Ele Vai trabalhar Com a seguinte Proposta Que desenvolvam Suas Ou melhor Dizendo Que aprendam A navegar Aqui vem Aquela ideia Que nós tivemos Na primeira aula Do Timoeiro Aquele que Tem a competência Para Conduzir Uma navegação Tanto em águas Tranquilas Como em águas Turbulentas E assim por diante Nós vimos Na primeira Na primeira aula Nós analisamos Essas questões Tá Então nós Precisamos Então Nós precisamos Ter em mente Essas Três Esses três Tipos de pessoas E qualificar Quais deles Nós temos Nós somos Tá As que não Sabem O que está Acontecendo As que apenas Observam O que está Acontecendo E as que fazem As coisas Acontecer Então a liderança Dentro do aspecto Cristão Deve ser Esta aqui As que fazem As coisas Acontecerem Então Se você ainda Não sabe Fazer as coisas Acontecer É preciso Aprender A navegar É preciso Aprender A navegar Tá Então Nós temos Aqui Esse slide Tá Aqui Então No campo Da liderança Cristã O líder Necessita Saber Mais Que Pregar Ou dirigir Culto Ele precisa Aprender A conduzir O seu barco Com Confiança E Segurança Então Aí você tem Esta ideia Neste slide Aqui Então Na seara Em Que o líder Precisa aprender A ter confiança E segurança Considerando Que ele Está trabalhando Com vidas E o alvo São vidas Que Vão ingressar Para a eternidade Então A ideia Aqui São dois momentos Nós Precisamos Atingir Pessoas Que ainda Não são Salvas Para que elas Sejam Convencidas A receberem Jesus Como salvador Para isso Deus trabalha Com pessoas Que já Foram salvas Para Anunciar O evangelho E o líder Tem que ter Consciência Desta Questão Então Vejam Aqui Os rumos De uma liderança Para Onde ir E como Chegar Esta É a questão Mesmo Quando você Está A conduzir O seu barco De forma Eficiente Você vai Depender Do que? Do aprendizado Ou Canalizar Corretamente As Qualidades Inatas Que você tem Ou seja Lembra Do primeiro questionamento Na primeira aula Uma pessoa Nasce líder Ou Ela é Forjada Ou ela é Formada líder Então a ideia Que se tem É que essa pessoa Já tem Inata Essas habilidades Para Para a liderança E ela precisa Canalizar Essas habilidades Para aquilo Que ela Vai realizar Ou seja O aprendizado Em liderança Ele é Um processo Contínuo É um processo Contínuo De Capacitação Então O líder E a sala De aula Ou seja Então A liderança Em si Ela não é Um produto Da sala De aula Não quer dizer Que Que no final Desta matéria Você Que nunca pensou Em liderança Que nunca desenvolveu Você já sai Um líder pronto Tem aqui As ferramentas Os caminhos Que você Deve seguir Para se tornar Um líder Como Deus O quer Nós estamos Aqui Apresentando O que As ferramentas De ajuda Despertar Você Para as mudanças Necessárias Para que você Venha fazer As experiências E para Experimentar Também Novas Técnicas Na área De liderança Então Liderança Não é Produto De uma Sala De aula São Um aprendizado E a sala De aula Ela faz Parte Desse Processo De aprendizado Mas você Precisa Estar No dia a dia Na igreja Envolvido Nos trabalhos Sendo liderado Aprendendo Assim Como Josué O fez Então nós Precisamos Ter em mente Bem Estas questões Para nós Não perdermos O nosso Rumo Aqui Quanto ao Preparo Uma outra Coisa que nós Precisamos ter em mente São os Requisitos De uma Liderança Cristã Ou seja A igreja Como Instituição Não perdendo De vista A igreja Como Organismo Requer Preparação Dos seus Líderes Requer O Comprometimento E a Seriedade Dos seus Líderes Como nós Vimos lá Naquele Primeiro Slide Lá Tá E dentro Desta Ou desta Ideia De 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 Navegação Vocês vão Perceber Que Navegação Em si É uma Ciência É uma Arte É uma Prática Que Precisa Lançar Mão De Tecnologias Planejar E Executar Uma Viagem A Um Ponto De Partida Você tem Que ter Um Ponto De Partida E Você tem Que ter O Destino Aí Você tem Que Analisar As Intercorrências Que Possam Vir Acontecer Ao Longo Desta Viagem Que vai Demandar Tempo Recurso E Perícias É Da Parte do Líder Sobre Os Seus Liderados Então Destaca-se Então Aqui É A A Necessidade Do A Necessidade Aprendizado Continuado E Do Aprimoramento Do Aprimoramento É A Mesma Coisa É A Pessoa Vou pegar Aqui Um Exemplo A Pessoa Que Que Tem Uma Equipe De Mecânicos Que Vamos Imaginar Que Hipoteticamente Que Ele Iniciou Com Essa Equipe Lá Nos Anos 70 E Aí Ele Lançou Mão De Toda A Tecnologia Da É E E Preparou A Sua Equipe E Aí Ele Imaginasse Então Agora Os Meus Subordinados Não Preciso De Treinamento Nenhum Mais E Eles Vão Ser Os Mecânicos Mais Eficientes Porque Na É Que Eles Prepararam Tiveram Lá As Condecorações As Certificações Mas Só Que Ao Longo Da Da Vida Essas Técnicas Os Veículos Foram Sendo Mudados O Seu Sistema De Funcionamento E Se A Pessoa Ela Se O Líder Não Se Preocupou Com O Aprimoramento Dos Seus Liderados Para Prepará-los À Vista Das Novas Técnicas Dos Novos Modelos De Mercado Ele Ficou Para Trás Então Por Existem Hoje Aqueles Mecânicos Muito Antigos Que São Especialistas No 1113 Naquela Scania Antigona Lá Ele Não Tem Capacidade Ou Habilidades Para Consertar Um Veículo Um Caminhão Tá É Atual Da Mercedes Porque Ele Ficou Lá Lá Trás Simplesmente Trabalhando No 1113 Naquelas Configurações Daqueles Motores Monoblocos Sei lá Aquela Coiseira Toda Lá E Mas Não Avançaram Tá E Na Questão De Liderança Da Igreja Muitas Vezes Ocorre A Mesma Coisa Tá A Pessoa Ela Para No Tempo Tá Como Evangelista Quando Você Pega A Questão Do Evangelismo O Método Não Muda Não Muda O Método É O Evangelismo Pessoal Evangelismo Em Massa É Aquilo Que Jesus Apresentou O Que Vai Mudar O Que É A Questão Das Técnicas Que Você Vai Estar Utilizando A A Vista Da Da Das Intercorrências Ou Das Questões Que Existe Hoje Porque Hoje Você Não Tem Como Bater De Porta Em Porta Entrar No Condomínio Entrar Nos Prédios E Sair Batendo De Porta Em Porta Em Cada Apartamento Mas Agora Como Você Vai Alcançar Quais São As Ferramentas Que O Líder Vai Disponibilizar E Preparar E Treinar Os Seus Liderados Para Essa Campanha De Evangelismo Para Ele Atingir Os Objetivos Tá Então O Método Continua Sendo O Mesmo Eu Preciso Falar De Jesus De Maneira Pessoal Preciso Falar Nas Campanhas De Grandes Multidões Assim Como Jesus Ele Fez Só Que Ele Utilizava De Que De Acordo Com A Situação A Circunstância Ele Lançava A mão De Técnicas Porque Além De Um Bom Mestre Ele Conhecia Bem As Regras Ou As Técnicas De A Abordagem Na Questão De Evangelizar E De Levar A Sua Palavra As Pessoas Então O Aprendizado Aqui Tá A Questão De Manoar De Manejar Bem Aqui O Timão Do Seu Barco Para Você Velejar Mesmo Em Águas Turbulentas Ou Em Águas Tranquilas Para Você Chegar Ao Destino Então Paulo Ele Vai Apresentar Aqui Alguns Princípios Basilares Tá Por Exemplo É Daquele Que Deseja O Episcopado Tá Ele Vai Apresentar Aqui Algumas 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 Questões Bem Interessantes Ninguém Dentro Do Contexto Da Igreja Ele Está Impedido De Desejar O Episcopado O Ministério Como Nós Falamos Hoje Ser Pastor Ser Pregador Ser Itinerante Ser Isso Ser Aquilo E Assim Por Diante Somente O Desejar É É É É Suficiente Para Liderar É Necessário Alcançar E Desenvolver O Ministério Paulo Por Muitas Vezes Ele Orientou O Timóteo A Seguir Esse Desenvolvimento Para ele Alcançasse A Capacidade Máxima As Habilidades Máximas Do Seu Ministério Então É Preciso A Capacidade Voltando Aqui Ao Slide Aqui É Necessário Voltar A Atingir A Capacidade Para Conhecer As Águas Por Onde Você Vai Transitar Se Você Não Conhecer As Águas Por Onde Você Vai Transitar Pode Ocorrer Com Aquelas Pessoas Que Paulo Ele Diz Que Naufragaram Na Fé Naufragaram Na Fé E Consequentemente Naufragaram Na Liderança Naufragaram Tudo Aquilo Em Que Eles Foram Fazer Dentro Do Contexto Da Igreja Então Tome Cuidado Para Não Ser Um Líder Que Venha Naufragar E Nesse Naufrágio Você Venha Levar Com Você Os Seus Liderados Venha Levar Os Seus Liderados Você Se Lembra Do Apóstolo Paulo Roma A Embarcação Ela Estava A Perder E O Comandante Ele Tomou Todas As Providências Necessárias Lançou Tudo E Quando Ele Percebeu Que Ia Morrer Que Não Ia Ter Jeito Daí Foi Deus Interveio E O Apóstolo Paulo Disse Ao Comandante Fica Tranquilo Porque Nenhuma Alma Se Perderá Embarcação Ela Vai Se Arrebentar Porque Eles Não Seguiram O Conselho De Paulo Que Não Era Um Momento De Saírem Mas O Capitão Ele Achava Que Ele Conhecia Bem O Mar E Aquelas Rotas Eram Conhecidas Por Ele Não Teria Problema Nenhuma Mas Ele Perdeu A Sua Embarcação Não Perdeu As Almas Porque Deus Teve Misericórdia Porque Paulo Precisava Chegar Em Roma Tá O Planejamento De Deus Era Que Paulo Chegasse Em Roma E Paulo Chegou Seguro Em Roma Então Precisamos Ter Ideia Dessas Questões Quando Nós Recorremos Ao Capítulo 9 De Lucas Nós Temos Aqui Algumas Ideias Que O Senhor Jesus Ele Apresentou Sobre Três Pessoas Pretensas Ao Discipulado Ou Seguir Jesus E Serem Preparadas E Treinadas Por Jesus Na Capítulo 9 De Lucas Versículo 57 A Seguir Nos Diz Indo Eles A Caminho Fora Alguém Lhe Disse Alguém O Abordou Seguir Te Para Onde Quer Que Fores Mas Jesus Lhe Respondeu As Raposas Têm Seus Covis As Aves Do Céu Ninhos Mas O Filho Do Homem Não Tem Onde Reclinar A Sua Cabeça Então Jesus Chamou Esse Rapaz A Uma Reflexão Do Que Era Ser Discípulo Dele Do Que Era Ser Treinado Por Jesus Uma Outra Abordagem Aqui Versículo 59 A Outro Agora Jesus Ele Diz A Outro Segue Me E Ele Porém Respondeu Permita-me Ir Primeiro Sepultar O Meu Pai Mas Jesus Insistiu Deixe os mortos Sepultar Os Seus Próprios Mortos Tu Porém Vai E prega O reino De Deus Ou Ou seja Jesus Jesus Orientou Aqui Ao Primeiro Jesus Trouxe A Orientação Do Que Era Estar No Dia A Dia Com Jesus Nesse Segundo Ponto Aqui Ele Demonstra A Este Interlocutor Que Ele Deveria Abandonar Aquela Mesma Aqui Aquela Mesma Ideia Que Deus Disse Abraão Sai Da tua Terra Da tua Parentela E vai Para Uma Terra Que Te Mostrarei E Tu Serás Uma Benção Aqui Tem Esta Mesma Ideia Deixe Os Mortos Sepultar Os Seus Próprios Mortos Tu Porém Vai E Pregue O Reino De Deus Essa Ideia Que Jesus Está Passando Aqui Outro A Outra Abordagem É O Versículo 61 Outro Lhe Disse Seguertei Senhor Mas Deixa Primeiro Despedir Dos Da minha Casa Mas Replicou Ninguém Que Tendo Posto A Mão No Arado Olha Para Trás É Ápito Para O Reino De Deus Então Você Percebe Que Nessas Três Abordagens Jesus Ele Demonstrou Aqui Alguns Pontos Deficientes Daqueles Que Querem Servir Jesus Então Tem Que Se Analisar Bem O Que É Seguir Jesus O Que Tem Que Abrir Mão A Disponibilidade Tá E A Seriedade E A Constância Que Tem Que Se Deve Ter No Trabalho Do Senhor Tá Então Aquele Que Põe A mão Do Arado Não Deve Olhar Para Atrás Então O O O O Que Acontece Aqui No Contexto Um Jesus Chama O Outros Dois Se Oferecem O Primeiro Não Tinha Noção Do Que Ele Estava Fazendo Então Jesus Chama Ele A Realidade Para Ele Ter A Noção Exata Do Que É O Serviço Cristão Então Existem Muitas Pessoas Que Hoje Eles Adentram No Serviço Cristão Sem Terem Noção Exata Do É Por isso Que Jesus Chamou Os Doze E Eles Seguiram Jesus Por Quase Três Anos Para Terem Ali A Noção Exata Do Que Era O Ministério Do Que Era Ser Chamado Que Era A Vocação Para Liderar No No Ponto Dois Da Da Lição Nós Vamos Ter Aqui É A Questão Que Desenvolvam Suas Habilidades Que Desenvolva Suas Habilidades Tá O Que Se Tem Aqui É Como Se Tornar Um Líder Ideal É Qual O Modelo De Perfeição É Quais São As Qualidades Que Um Líder Deve Ter Então É Necessário Então Conhecer Aqui Os Conjuntos O Conjunto De Habilidades Pertinentes Ou Seja As Pessoas Precisam Ser Desenvolvidas Ao Longo Do Tempo E As Mesmas Precisam Ser Aperfeiçoadas Ao Longo Do Tempo Maxwell Ele Apresenta Aqui Três Fases De Desenvolvimento Pelas Quais Um Líder Passa Tá Ele Vai Apresentar Eu Acho Muito Interessante Como Está Aqui No Contexto Da 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 Nossa Lição E Ele Vai Trabalhar Em Cima Dessas Três Fases Aqui Tá Não Sei O Que Não Sei Então Inicialmente Ele Entende Aqui Porque Quando Você Pensa Assim Num Líder Nas Suas Habilidades Tá Ele Precisa Ser Eficiente Ser Eficaz E Ter Efetividade Naquilo Que Ele Está Fazendo Tá Ser Eficiente Não É Tudo É Você Tem Que Ter A Suficiência É O Composto Da Eficiência Da Eficácia E Da Efetividade Da Continuação Desse Trabalho Que Você Está Fazendo Tá Então Quando Você Pega Essa Questão Da Navegação Marítima Tá Da Navegação Marítima Não Sei O Que Não Sei Tá A A Ideia É Que Liderança Não É Para Todos Existem Aquelas Lideranças Da Própria Vida Tal Agora Liderança De Grupo No Contexto Da Igreja Não É Para Todos Por Outro Lado Conclui-se Que Toda Pessoa De Algum Modo Exerce Um Estilo De Liderança Por Exemplo A Mãe Dentro Do Lar É A Filha Que Está Gerenciando Seus Estudos A Sua Vida E Assim Por Diante É Um Tipo De Liderança Então O senso Comum É Que Todos Os Membros Do Corpo De Cristo Exerce Um Tipo De Liderança Segundo O Ensino De Paulo Cada Membro Ele Tem Uma Função No Corpo De Cristo Tá Então Pelo Pelo Menos De Uma Coisa O Cristão Ele Precisa Saber Qual É A Sua Disposição No Corpo De Cristo E Qual É A Sua Função Ou Aquilo Que Deus Espera De Você Tá Aí Você Vai Ter Aí O Segundo Ponto Que Ele Vai Estar Discutindo Aqui Que É A fase 2 É Que É A fase 2 Onde A pessoa Ela Vai Dizer Que Ela Não Sabe Ela Não Sabe É É Sei O Que Não Sei A Primeira É Não Sei O Que Não Sei A Segunda É Sei O Que Não Ser Ou Seja É Ter A Consciência Da Sua Condição E Estar Disposto A Saber Que Não Sabe Tá É O Aprendizado Que Contribui Para O Crescimento Intelectual E Emocional Exige Autodisciplina E Perseverança Existem Muitas Pessoas Que Às Vezes São Colocadas Em Função De Liderança Sem Que O Pastor Faça A Análise Correta Das Apetidões Da Habilidade E Quando Você Coloca Esta Pessoa Para Liderar Ela Sabe Que Não Sabe Mas Não Sai Dali Fui Não Mas Me Colocaram Aqui E Ela Não Busca O Aprendizado Ela Não Busca O Aperfeiçoamento Entender O que é Liderança O que é Entender O trabalho Que ela Está Desenvolvendo É A mesma Coisa A pessoa Está Na Superintendência Da Escola Bíblica Dominical E Não Ter Noção Nenhuma De Gestão De Classe De Pedagogia De Currículo De Currículo Escolar Ela Não Tem Noção Nenhuma Mas Me Colocaram Aqui E Eu Vou Fazer Do Meu Jeito E Vai Tocando Irmãos Daí Você Vai Analisar Os Resultados Drásticos Do Trabalho Que Não Tem Crescimento A Forma Com Que Essa Pessoa Vai Escolher Os Professores Para Atuar Na Área De Criança Na Área Dos Jovens E Tal As Vezes Pessoa Que Não Tem Formação Nenhuma Preparação Nenhuma Para Ensinar A Palavra Do Senhor E Aí Você Não Tem Resultado Nenhum Então O Líder Ele Precisa Ter Essa Consciência Tá Quando Chega Um Determinado Momento Da Sua Liderança Sei O Que Não Sei Tá Então O Que É Preciso Adicionar O Aonde Que Eu Preciso Melhorar Tá Então A Terceira Fase Que Ele Vai Colocar Aqui É Esta Aqui É Sei O Que Sei É Quando Sabe Aquilo Que Sabe Ou Seja Ele Desenvolve Com O Que Sabe Tá Então Você Tem Voltando Aqui Na Na Escola Dominical Uma Pessoa Crente Sincera A Deus Com Todas As Qualificações Cristãs Mas Que Ela Tem O Conhecimento Na Área Da Pedagogia Ou Pelo Menos Ela Procura Saber Se Interar Ou Se Acerca De Pessoas Ao Seu Lado Que Tem Este Conhecimento Coloca A Pessoa Na Secretaria Da Tesouraria Da Escola Dominical Pessoas Que Tem Esse Conhecimento Para Secretariar Pessoas Que Tem Esse Conhecimento Em Secretaria E Aí Ele Consegue Desenvolver Bem Esse Trabalho Tá É Nesta Fase É Que Ter Conhecimento Para Desenvolver Aquilo Que Sabe Sobre A Graça De Deus Paulo Ele É O Exemplo Clássico Disso Tá Você Vai Perceber O O Crescimento Do Apóstolo Paulo Tanto No Aspecto Técnico No Aspecto Moral E No Aspecto Espiritual Quando Paulo Escreve As Suas Cartas A Forma Como Ele Escreve As Suas Cartas Quando Ele Queria Que As Pessoas Entendessem O Recado Tá Então Você Vai Perceber Que Ele Sabia Sabia Como Estruturar Um Texto Tá Para Que Os Seus Leitores Ao Lerem A Mensagem Tivesse O Conhecimento Correto Do Pensamento De Paulo Das Revelações Que Ele Havia Tido Da Parte Do Nosso Senhor Jesus Cristo Então É Necessário Tá É Vejam Só Então Quando Nós Vamos Analisar Aqui Então A Disposição Que A Pessoa Ela Deve Ter Para Servir Nós Precisamos Conhecer Ou Lançar Mão De Algumas Coisas Aqui Tá De Algumas Coisas Aqui Tá Então Uma Das Coisas Que Nós Precisamos Ter Em Mente Aqui E Dentro Dessa Dessas Fases Aqui Então O Estilo De Aprendizagem Ou Autodesenvolvimento Que Você Nunca Vai Conquistar O Que Deseja Se Não For Atrás De Conhecimento Se Você Não For Atrás De Conhecimento Você Nunca Vai Chegar A Este Ponto Então Nós Temos Aqui Pelo Menos Quatro Fases Da A Aprendizagem Pelo Menos Quatro Fases É Não Sei O Quanto Eu Sei Eu Sei Que Não Sei Não Sei O Sei E Sei O Que Não Sei Quando Você Pega Isso Analisando Na Perspectiva Da Competência E Da Consciência Porque Isso É Que Chama Para Uma Questão De Consciência E Uma Questão De Competência Então Não Sei O Quanto Eu Não Sei Tá Então Aqui Você Usa Mais Competência E Menos Consciência Quando Você Entra Eu Sei Que Sei Você Tem Competência E Consciência Você Usa Todos Esses Instrumentos Quando Você Aqui Na Parte De Baixo Não Sei O Que Não Sei Você Não Tem Competência E Nem Nem Tem Consciência De Que Você Não Sabe E Quando Você Pega Aqui Embaixo Aqui Sei O Que Não Sei Você Você Não Tem Competência Mas Você Tem Consciência De Que Você Precisa Do Aprendizado Para Chegar A Ser Um Líder Com As Competências Necessárias Tá Então Você Tem Aqui Nesse Quadro Nesse Slide Aqui Algumas Questões Na Área Do Aprendizagem E Do Autodesenvolvimento Primeiramente Que A Experiência Concreta Tá A Experiência Concreta Você Tem Aqui Essa Cruz Aqui Você Tem Apreensão Intercessão Compreensão E Extensão Tá Então Quando Você Analisa Dentro Dessa Rotatividade Aqui Que Se Pode Ter Dentro Da Experiência Concreta Pode Ter O Conhecimento Divergente O Conhecimento Assimilhador O Conhecimento Convergente E O Conhecimento Adaptativo Então É Necessário Que Você Tenha A Experiência Concreta A Observação Reflexiva A Conceitualização Abstrata E A Experimentação Ativa Quando Você Junta Toda Estas Questões Consequentemente Você Vai Estar No Caminho Certo De Ter Um Estilo De Liderança Adequado Através Da Aprendizagem E Do Autodesenvolvimento Desenvolvimento Tá O O O Você Queria Ser Quando Crescesse Músico Programador Cozinheiro Cientista Um Teólogo Na verdade Você É Teólogo E Não Sabe Neste Livro De Autoria Do Pastor Gunnar Berg Você Vai Perder O Medo Da Teologia Vai Perder O Medo De Estudar A Bíblia Sozinho E Vai Descobrir Como É Fácil Conhecer Verdadeiramente A Deus A Partir De Sua Palavra É Hora De Descobrir Como Se Forma Uma Doutrina Bíblica E Aprender Quais As Necessidades Devocionais De Um Teólogo Afinal Você É Teólogo Só Não Sabe Ainda Então Quando Nós Partimos Então Para O Texto De Número 3 Que Ele Vai Falar Sobre A Composição Para Servir Ou A Disposição Para Servir Tá Então O Ministério Cristão Faltou um A aqui Ou Liderança Cristã A função Pessoal Do Prestador De Serviço Você Se Lembra Que Jesus Ele Sempre Se Colocou Como Um Prestador De Serviço Deus Tinha Um Plano Estabelecido E Ele Veio Para Executar Esse Plano Tá Então O texto 3 Ele Vai Falar Sobre Algumas Questões De Liderança Que Algumas Características De Líderes Como Eu Estava Dizendo Para Vocês Dentro Dessa Disposição Aqui Nós Vamos Entender A Proposta Do Texto De Número 3 Tá Do Texto Número 3 Então O que é O ministério Cristão Enquanto O Ministério É Trabalho Cristão Em si Seja Num Grupo Ou Individualmente Ainda que A pessoa Esteja Exercendo Atividade Ela É Um Dom Esse Ministério Ele é Um Dom É Uma Capacitação De 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 Deus Em Um Sentido Geral A Palavra Ministério Ela É Conhecida Pelos Significados Referente A Forma De Organização Do Governo Brasileiro Você tem Você tem O Ministério Da Cultura Aquela Aquela Pasta Que Vai Cuidar De Tudo Aquilo Que Se Diz Respeito A Cultura Ministério Do Trabalho Vai Tratar De Tudo Aquilo Que Se Diz Referente Ao Trabalho As Leis As Instruções Tudo Isso Ministério Da Saúde Tudo Que Se Diz A Saúde Das Pessoas Daí Você Tem As Novas Técnicas As Campanhas De Vacinação E Tudo Isso Dentro Dessas Pastas Ministeriais Ou Estas Pastas Funcionais Elas Funcionam Tá De Acordo Com Aquilo Que Foi Determinado Essa Palavra Na Bíblia Na Maioria Das Vezes Que Ela Aparece Ela Significa Serviço No Novo Testamento A Palavra Grega Para Ministério É Diaconia E Isso Indica Prestação De Algum Tipo De Serviço Ou Algum Tipo De Trabalho Como Por Exemplo Quando Nós Recorremos Ao Texto De Atos 6 Tá Ali Aparece A Palavra Diaconia Tá Ali Não Está Falando Necessariamente Da Instituição Da Função De Diácono Está Ali Destinando Pessoas Para Fazer Um Serviço De Distribuição De Víveres Para As Viúvas Tá Para as Viúvas Tanto Aquelas Que Eram Judeas E aquelas Judias Que Eram Formada Dentro Do Contexto Da Cultura Hebraica Ali Que Tinha Aquelas Dificuldades De Interação E Aí Os Apóstolos Eles Designaram Pessoas Para O Serviço De Distribuição Administrar A Mesa Então A Partir Desta Desta Função De Distribuir A Mesa Que Lá Na Frente Nós Vamos Ver Paulo Instituindo O Ministério Diaconal Diaconal Que Já Era Algo Organizado No Contexto Da Igreja Por Causa Desta Necessidade Premente Que Surgiu Então Se Você For Perceber Hoje A Função Diaconal No Contexto Principalmente De Igreja Assembleia De Deus Não Tinha Nada A ver Com O Exercício Daqueles Seis Que Foram Destinados Separados Para O Trabalho Das Mesas E Consequentemente De acordo Com As Novas Necessidades Foi Se Agregando A Esta Questão Aqui Então A Palavra Diaconia É Prestação De Algum Tipo De Serviço Ou Prestação De Algum Tipo De Trabalho Enquanto Que Os Apóstolos Eles Permaneceram Na Oração E No Ministério Da Palavra No Serviço Da Palavra Tá Então Então Tanto A Palavra Ministério Aqui Então Porque Os Discípulos Os Apóstolos Eles Executavam Esse Serviço Então Eles Iam Deixar De Fazer Esse Serviço De Distribuição Da Mesa E Passar Para Um Grupo De Sete Homens Para Fazer Esse Serviço E Eles Deixariam Esse Serviço De Lado E Se Concentrariam No Trabalho Da Oração E No Ministério Da Palavra Isso Não Quer Dizer Que Aqueles Discípulos Aqueles Sete Iam Deixar De Orar Iam Deixar Também De Pregar O Evangelho De Anunciar O Evangelho Você De Perceber Que Tanto Estevam Como Filipe Se Destacaram Muito No Ministério Da Palavra Ministério Da Palavra Mas A Incumbência Primordial Deles Naquele Momento Da Igreja Era A Distribuição Da Mesa Ali Então Precisa Entender Bem Isso Aqui Então O Ministério Padrão Que Todos Os Outros Ministérios Devem Seguir Se Basear É O De Jesus Que Também Teve O Seu Ministério O Seu Trabalho A Executar Você Pega Lá Em Lucas 3 23 Diz Assim Ora Tinha Jesus Cerca De 33 Anos Ao Começar O Seu Ministério Ao Começar O Seu Trabalho E O Que Abrangia O Trabalho De Jesus Era Pregar O Evangelho Do Reino Essa Primeira Fase Do Ministério De Jesus Vocês vão Perceber Em Mateus 16 Quando Ele Pergunta O que Diz Os Homens Acerca De Mim Ele Muda O Foco Diz Agora O Filho Do Homem Precisa Ir Para Jerusalém E Ser Entregue Ele Muda O Até Ali O Foco Do Trabalho Era Pregar O Evangelho Do Reino Era Curar Os Enfermos Libertar Os Cativos E Assim Por Diante Então Você Percebe Que O Ministério De Jesus Abarcava Todas Estas Atividades Então O Líder Que Tem O Ministério Ele Precisa Saber Quais São As Competências O Que Envolve O Seu Ministério Específico Se Maestro Do Coral Então O Seu Serviço É Esse É Ensinar Os Irmãos A Cantar Técnicas Vocais E Os Melhores Hinos De Adoração A Deus É O Ter Essa Visão Do Louvor E Da Adoração Tá Então O Seu Serviço É Esse Tá É Liderar É Dentro Desse Contexto Tá Então Vocês Percebem Que Jesus Ele Era Bem Definido No Serviço Que Ele Tinha Por Isso Que Ele Diz Que O Filho Do Homem Veio Para Servir E Dar A Sua Vida Tá Então O Manual Diz Que A Palavra Ministério Considerando O Contexto Linguístico Abrange Uma Diversidade De Ministérios Aqui Tá Então Ele Vai Apontar Algumas Questões Pelo Menos Seis Questões Ele Vai Apresentar Aqui Tá Então Nesses slides Aqui Tá Existe Aí Os Ministérios Apresentados Que É Discípulo Ministro Mestre Pastor Supervisor E Ensinador E Vocês Vão Perceber Que Em Cada Uma Dessas Questões Aqui O Livro Ele Vai Dar Uma Palavra Da Origem Etimológica Do Que É Um Líder Supervisor Um Líder Pastor E Assim Por Diante Nós Precisamos Ter Consciência Bem Disso E Aí Por Último Ele Vai Demonstrar Dentro Dessa Dessa Questão Aqui A Função De Cada Um Ele Vai A Função De De Serviços A Função Tá Então Só Vou Destacar Aqui Algumas Coisas Só Para Nós Temos Noção Aqui Tá Então O Antes De Líder Discípulo Tá Então Antes De Qualquer Função Tem Que Se Assumir Esta Posição De Discípulo De Aprendiz De Aluno De Seguidor Tá O Verdadeiro Discípulo Aprendiz É Aquele Que Corresponde A Confiança Do Discipulador Ou Do Mestre Tá Eu Acho Muito Interessante Lá em Lucas Capítulo 6 E Versículo 13 É Falando De Jesus Quando Ele Chamou Seus Apóstolos E Quando Amanheceu Chamou Assim Os Seus Discípulos E Escolheu Doze Entre Eles Aos Quais Deu Também O Nome De Apóstolos Marcos 13 14 Então Designou Doze Para Estarem Com Ele E Para Enviar A Pregar Então É Uma Tarefa Daquele Que Lidera Escolher Liderados Para Exercer Funções No Contexto De Igreja Você Pega O Pastor De Uma Igreja Ou De Uma Congregação O Pastor Porque Nós Temos Essa Nomeclatura De Pastor Presidente E Pastor Dirigente O Pastor Auxiliar Que é Aquele Que está Lá Na Congregação Dirigindo Uma Congregação De um Campo De Trabalho De Acordo Com Administração Assembleiana Ela 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 Muito Assim Então Você Pega Alguns Campos De Trabalho Que tem 20 30 Cidades Ou Até Mais Vilarejos Distritos E tal Então Tem Pastor Que vai Administrar 200 Trezentas Trezentas Congregação Né E Assim Por Diante Né Então É Um Trabalho Exaustivo Para Se Fazer Um Trabalho Desse É Por Isso Que Muitas Vezes O Pastor Presidente Que Administra Um Campo Com Trezentas Congregações Tá Ele É Mais Um Chefe Do Que Um Líder Né Porque Ele Tem Que Correr Se Desdobrar Virar Nos Trinta Para Poder Dar Conta De Toda Essa Essa Questão E Aí O Que Acontece Ele Precisa Designar Se Ele Tem Trezentas Congregações Trezentos Dirigentes De Congregação Tá E Aí Você Vai Pegar Nessas Congregações Vai Desdobrar Cada Dessas Congregações Tem Um Grupo De Jovens Um Círculo De Oração Escola Dominical Coral Orquestra Banda De Música Tá Então Começa Desdobrar Essas Funções E Em Tese Em Tese O Responsável Pela Liderança Desse Contingente De Pessoas Que Está Lá Na Ponta Trabalhando É O Pastor É O Pastor Então É Por Porque Porque Chega um Momento Que Ele Não Consegue Gerenciar Ou Administrar Toda Essa Questão Tá Então Ele Precisa Se valer De Bons Líderes Tá Pessoas Discípulos Que Ele Vai Preparar Para Colocar Nessas Funções E Consequentemente O Desdobramento Do Líder Do Pastor Dirigente Congregação Ele Tem Que Ter Essa Mesma Afinidade Essa Mesma Visão Do Pastor Presidente Para Que Quando Ele Vai Colocar Esses Dirigentes Líderes Nesses Vários Departamentos Tem Que Estar Afinado É Um Negócio Tremendo Então Isso Nós Não podemos Perder De Vista A Visão Espiritual A Formação Do Caráter Cristão De Cada Uma Dessas Pessoas Que São Pessoas Que Estão Indo E Eu Não Posso Trabalhar Com Elas Ao Ponto De Frustrá-las E Eu Ser A Causa Dessas Pessoas A Naufragarem Na Fé Eu Não Posso Ser A Causa Dessas Pessoas Naufragarem Na Fé Então Líder Precisa Ter Muito Cuidado Quando Ele Chama Assim Como Jesus Chamou Para Si E Escolheu Doze Para Estar Com Eles Ele Vai Preparar Essas Pessoas Para Serem Líderes Porque Ele Viu Que Elas Tinham Potencial Capacidade Para As Questões Que O Senhor Estava Chamando Depois Tem O Líder Ministro Você Tem A Ideia Que É De Um Remador Que É Um Conjunto De Remadores Na Antiga Embarcação Nós Já Discutimos Um Pouco Sobre Isso É Um Sentido De Ajudante Ou O Oficial De Justiça Tá Capítulo Mateus 5 25 Essa Palavra Ela Aparece Oficial De Justiça Aqui Que É Ministro Que É O Peretes No Grego Veja Só Entra De Acordo Sem Demora Com Teu Adversário Enquanto Estás Com Ele A Caminho Para Que O Adversário Não Te Entregue Ao Juiz E O Juiz Ao Oficial De Justiça Ou Seja Aquele Que Vai Executar A Prisão Ministro É Isso Então Ele Vai Executar Aquilo Que O Senhor Está Colocando Lá Em Mateus 13 E 5 Essa Palavra Vai Aparecer Como Auxiliar Chegando A Salamina Anunciaram A Palavra De Deus Na Sinagoga Judaica Tinha Também João Como Auxiliar João Como Auxiliar Então João Marcos Como Auxiliar Então Você Percebe Que O Líder Ele Precisa Lançar Mão Desses Auxiliares Então O líder Ele É Um Ministro Ele É Um Auxiliar Ele Vai Executar Uma Tarefa No Contexto Do Trabalho Do Senhor E a Palavra Ministro Ela Vai Aparecer Lá em Mateus 26 13 Quando Paulo Ele 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 Se Denomina Como Ministro No Seu Testimunho Pessoal Capítulo 26 E 16 Mas Levanta-te E firme-te Sobre os Seus Pés Porque Por isso Te Apareci Para Te Constituir Ministro E Testimunha Tá Depois Em 1 Coríntios 4 E 1 Tem Esta Mesma Ideia Tá Então O Ministro Implica Na Atividade Do Ministro A Autoridade Superior Tá Depois Você Tem O Líder Mestre Tá Que Você Vai Ter Aqui A Ideia De Mestre Aqui Na Etimologia Da Palavra Que Ergates Tá Em Trabalhador Obreiro Hoje É Comum O Termo Obreiro Para Designar Os Que Laboram Na Obra De Deus Consequentemente Na Igreja Então É Designada Que Obreiro Designa Que Obreiro Ele É Um Líder Reconhecido No Contexto Eclesiástico Tá Quando Você Pega Mateus 10 E 10 Lucas 10 E 17 Tá Você Tem Essa Ideia E Quando Você Pega Na 1 Coríntios 12 Versículos 28 29 Vai Aparecer A palavra Mestre Efésios 4 11 E 12 Também Aparece A palavra Mestre E Isso Está Relacionado O que A Serviço Sempre Quando Você Tem Essa Palavra Mestre Ela Está Relacionada A Algum Tipo De Serviço Hoje Ela Tem Uma Conotação Um Pouco Diferente Lá Em 2 Timóteo Capítulo 2 Versículo 15 Paulo Usa O Termo Obreiro Então Essas Funções Ou Essas Concentuações Dentro Do Conceito Bíblico Sempre Estão Relacionado A Atividades Para Promover O Reino De Deus Então O Mestre Está Sempre Relacionado A Promover Lá Em Efésios 4 Tem Como Um Dom Um Homem Dom Que Vai Ensinar Que Está Pronto A Ensinar No Contexto Da Igreja Daí Depois Nós Temos Ainda Outras Conotações Que O Obreiro Ele Precisa Ter Consciência Do Seu Papel E Ter Consciência Do Papel Aqui Nada Mais E Nada Menos É Fazer A Associação Correta Com Aquilo Que Você Está Desempenhando Ou Está Fazendo Existe Uma Diferença Entre Papel E Função Há Uma Diferença Função É O Que Você Faz É A Tarefa É O Conteúdo É Algo Que Pode Ser Medido A Tarefa Ela Pode Ser Medida Isso É Individual Já O Papel É Como Você Faz É Como Você Se Mostra É O Que Você Representa É Isso Que Você É Como Você É Visto Tá Em Relação Aos Outros Tá Então A Ideia Ser Bom Na Sua Função É Muito Importante Mas Não É O Suficiente Sempre Poderá Haver Alguém Tão Bom E Muito Mais Importante Do Que Você Dentro Desse Contexto Porque O Que Fazer O Que Você Faz Existem Pessoas Que Pode Se Destacar Por Por Exemplo Eu Tenho Alguns Conhecimentos De Música E Quando Necessita Eu Até Ajudo No Coral Ensino As Quatro Vozes E Tal Mas Eu Sou Consciente Sou Consciente Já Toquei Em Orquestra Toquei Tal Mas Eu Sou Consciente Que Dentro Desta Área Musical Existem Pessoas Que Que Fazem Melhor São Muito Mais Competentes Porque Elas Desenvolveram Técnicas Melhores Estudaram Muito Mais Porque Eu Acabei Dedicando Mais Na Área Do Ensino Tá Mas Se Eu Estou Numa Igreja Congregando Numa Igreja E O pastor Precisa De Alguém Que Não Tem Ninguém Para Para O Coral Para Digir O Coral Tal Eu Posso Fazer Isto Com Certas Limitações Com Certas Limitações Porque Isso Está Implícito Porque Eu Não Vou Me A Ensaiar Um Aleluia De Handel Entendeu Mas Eu Fico Lá Com Justo É O Senhor No Seu Santo Caminho Porque Eu Sei Que Com Esse Tipo De Partitura Eu Tenho Intimidade E Eu Sei Que Vou Extrair O Melhor Dos Liderados Daí Eu Fico Lá Um Ano Ensaiando E Não Sai Nada Então Nós precisamos Ter Essa Noção Entre Função E Papel Então Papel É O Desempenho É Desempenhado Por Alguém Em Uma Situação Particular Função É O Dever Que Alguém Tem No Propósito Natural De Algo Então Nós Precisamos Ter Noção Bem Dessas Questões Depois Você Tem O Líder Pastor Que Literalmente Poemem Significa Pastor Pastor É A Junção De Duas Palavras Gregas Poemem Ou seja O prefixo Poem É Erva Grama Pasto E o Meem Rebanho De Ovelhas Então Poemem É O Pastor Que Cuida Do Rebanho Aquele Que Alimenta Ou seja Aquele Que Provê Todas As Necessidades De Suas Ovelhas De Todas As Suas Ovelhas Tá Então O líder Que É Pastor Tá Ele Apacenta Ele Influencia Ele Tem Dedicação Total As Ovelhas Você Pega O Salmo 23 Você Tem Esta Ideia Depois Você Tem O líder Supervisor Que É O Episcopos Tá Que Significa Bispo Guardião Curador Administrador Supervisor Então Hoje Você Pega No contexto Da igreja Brasileira Essas Nomeclaturas De Pessoas Que São Estão Sobre A igreja E A estatura No estatuto Dele Lá Ele Coloca Lá Que A partir De Hoje A partir Desta Data A clausa Que Designava Pastor Passa A ser Designado Bispo Ou Profeta Ou Não Sei O que Mas Quando Você Analisa Essas Nomeclaturas Elas Não Estão Relacionadas A Status Ela Está Relacionada A tarefa A serviço Que Ele Tem Que Desenvolver No Contexto Da igreja Então Mas Hoje Em dia Parece Que Bispo É Pouco Maior Do que Pastor E Assim Por Diante Mas Se Quando Você Pega Dentro No contexto De Liderança E Do Trabalho Da Igreja Se A Pessoa Não Está Desenvolvendo Um Trabalho De Bispo Tá Que É Supervisor Administrar Bem Tá Não Tem Razão Nenhuma De Mudar De Colocar Esses Títulos Mas Vamos Lá Caminha Tá Então Nós Precisamos Atentar Bem Para Estas Questões Tá A Questão De Liderança Tá É A Função De Chefiar Ou Administrar A Igreja Mas De Liderar A Igreja Para Cumprir O Papel No Corpo De Cristo Tá E Por Último Você Vai 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 Como O Ensinador Né Como Ensinador Que É A Ideia Dentro Do Novo Testamento Que Vem Do Grego A Palavra Ditakolos Ditakolos Né Que 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 Dá Ideia De Ensinador De Professor Ou Mestre Ou Seja A Pessoa Ela Precisa Estar Apta Para Esse Tipo De Trabalho Esse Tipo De Serviço Jesus Pelo Papel Que Ele Desempenhava E Pela Função As Pessoas Chamavam De Mestre E De Rabi Você Se Lembra Do Testimunho De Nicodemus Assim Porque Nós Olhamos Para O Senhor E Ninguém Faz As Obras Que O Senhor Faz É Por Isso Que Nós Reconhecemos Que Tu És Mestre Então Que Deus Em Cristo Nos Ajude Que Deus Em Cristo Nos Abençoe Até A próxima Aula Em nome De Jesus Amém